Fala, galerinha! A gente agora vai começar o nosso quarto vídeo, portanto, a nossa quarta competência e com um peso muito grande, muito grande para a redação, que é a coesão. Para alguns existe aí até um questionamento se ela deveria estar atrelada à competência 1, que é português. Automaticamente, se você sabe português, você vai saber boas relações coesivas, mas ainda assim é bem possível avaliá-la separadamente. Então a competência 4, como eu já falei, é a coesão. Ali você precisa não só articular bem o seu planejamento de texto, como a gente viu ali na competência 3, com a coerência, mas saber organizá-los em alguns aspectos. Primeiro, com conectivos e com elos coesivos. Vale ressaltar que elo coesivo não é necessariamente uma conjunção. Uma conjunção é um dos tipos de elo coesivo. Pronomes também são elos coesivos. Algumas elipses também funcionam como elos coesivos. Cuidado com essa utilização. E claro, cuidado com as repetições de palavras. Repetições de que forma? Muito isso, nisso, disso, esse. Cuidado com o queísmo. A gente sabe que existem umas locuções conjuntivas que possuem já o que, como visto que, ainda que, para que. E você vai acabar usando o que em outro contexto. Busca um outro relativo. Um cujo, um qual, na qual. Claro, tem que saber usar para que não tenha nenhum erro, por exemplo, de gramática e afete a competência 1. Mas busque não repetir esses conectivos ou essas conjunções. E uma outra parte importantíssima para a competência 4 é a repetição da palavra-chave. Então, por exemplo, hipoteticamente, o tema do ano passado, se falar muito em internet, 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 controle de dados, controle, 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 manipulação, manipulação, manipulação. Então, assim, saber efetivamente articular para economizar as palavras-chave do seu texto. O corretor já está com a palavra-chave na cabeça. Aí vem um aluno que, se colocar título, que todo mundo sabe que o título é opcional, no Enem, o cara coloca lá, a manipulação de dados. A manipulação de dados. Você vai ter que falar de manipulação de dados ao longo do seu texto. Então, isso já vai poluindo o seu texto dessas palavras-chave. Então, cuidado com as repetições de palavras-chave. Júlio, quantas eu posso usar? Não existe um número específico. Eu oriento que, no máximo, 3, estourando 4 ao longo da sua redação inteira. Não existe, no critério de redação, na correção, por exemplo, como incompetência 1, o número de 2 erros, no terceiro você já penaliza. Na coesão, não tem isso. Mas é muito também do feeling desse corretor. Porém, eu acho que fica aí nessa zona limítrofe, entre 3 a 4 repetições da palavra-chave, no máximo. Então, assim, é bom você ter um repertório de conectivos. Porém, entretanto, contudo, ademais, outro sim. Enfim, você buscar formas que sejam importantes. Uma outra dica que eu dou, não se esqueçam de colocar conectivos antes dos seus parágrafos. Inclusive, do primeiro, por precaução. Numa primeira análise, a priori, a princípio. Do segundo parágrafo, se fizer um terceiro desenvolvimento, a mesma coisa. Mas até para a própria conclusão, é importante você colocar dentro das suas estruturas de parágrafo uma conectividade, um conectivo explícito para poder mostrar qual é a relação existente entre os parágrafos e dentro do próprio parágrafo. Uma relação extra e intraparagrafal para que facilite, na hora da correção, e o corretor consiga compreender não só o seu planejamento de texto, mas a conectividade que você quis dar para a sua própria redação. Então, pense a respeito, cuidado com essas repetições, se atente aos conectivos, tenha um bom repertório de conectivos, tanto intra quanto fora do parágrafo, porque a sua redação é um texto completamente interligado, em partes, mas que, no final, o todo, precisa ter uma compreensão global e, obviamente, você explicite o seu ponto de vista, explicite aquilo que a banca quer passar. Está óbvio que isso vai permear e passar pelos conectivos, porque são eles os encadeadores principais do início da sua ideia ou da sua defesa dentro do tema. Tá bom? Então, galera, essa fica a diquinha 4. Até a próxima. Vamos para a competência 5. Um abraço.